Meu coração sofreu tanto Ficou trancado no canto Quando você me deixou Chorando o seu abandono Bebi água do meu pranto Pra consolar a minha dor Me liga onde eu errei Assim que me apaixonei Você negou o seu amor Me pegou tão desplicente Sabia que eu tava carente Sem pena me abandonou Me pegou tão desplicente Sabia que eu tava carente Sem pena me abandonou E agora o que faz com meu coração Que não aceitou pro amor Nem parou pra outra paixão Me diz o que faço com meu coração Que tá partindo em meu peito E tá entregue à solidão Meu coração sofreu tanto Ficou trancado no canto Quando você me deixou Chorando o seu abandono Bebi água do meu pranto Pra consolar a minha dor Me liga onde eu errei Assim que me apaixonei Você negou o seu amor Me pegou tão desplicente Sabia que eu tava carente Sem pena me abandonou Me pegou tão desplicente Sabia que eu tava carente Sem pena me abandonou E agora o que faz com meu coração Que não aceitou pro amor Nem parou pra outra paixão Me diz o que faz com meu coração Que tá partindo em meu peito E tá entregue à solidão E tá entregue à solidão Que não aceitou pro amor Nem parou pra outra paixão Me diz o que faz com meu coração Que tá partindo em meu peito E tá entregue à solidão Sucesso poeta Mourinho do filho E tá entregue à solidão 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 continuum Obrigado.